O jogo começa às 9 horas e 45 minutos, mas quem ainda não comprou o ingresso pode ir lá nas bilheterias do Amigão, que já estão abertas. Os preços são R$ 20,00 na geral, R$ 50,00 na arquibancada principal e R$ 100,00 nas cadeiras. Crianças até 10 anos pagam R$ 10,00 em qualquer parte do estádio. Bom, e o Borborema Notícias de hoje fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, a TV de Campina Grande. Há 50 anos, sempre a primeira. Boa noite. Borborema Notícias, oferecimento Hospital Antônio Targino, referência em cirurgia cardíaca, central de AVC e infarto.